E nós temos também aquela moça de ontem que sonha em fazer medicina Que mandou uma mensagem Que disse que pra fazer medicina ela tinha que pagar o curso com prostituição sendo garota de programa Que eu disse pra ela que não é verdade Ela pode ter até que viver num padrão inferior Ter que mudar de apartamento pra um menor Claro Ter que trocar o carrão por um pequeno Ter que comprar menos roupa e vai precisar de menos roupa pra impressionar Vai baixar o padrão Vai diminuir o status Mas você consegue se formar sem ter que se prostituir Com certeza minha filha Se você mantiver o caráter firme Você vai ser surpreendida pela honestidade Com gente boa que vai te oferecer uma coisa que você não estava esperando E não tem que se vender pra alcançar isso O que que ela diz? Ela diz assim, bom dia Caião, tudo bem? Bom dia filha É com muita alegria que eu escrevo hoje pra você Parece que tirei uma âncora dos meus pés Amém E o peso do mundo das minhas costas Amém Logo após a experiência que tive com Jesus Enquanto você orava por mim, sabe? Eu tratei de tirar as fotos que mantinha no site Pelo qual eu trabalhava, onde eu me divulgava Excluí o WhatsApp de trabalho Eu cancelei tudo em nome de Jesus Amém Abri a palavra em Jeremias 31, 33 e em diante Aleluia Testificando assim a sua promessa em minha vida Inscreverei os meus mandamentos nos seus corações Muito obrigada por tudo Amém Jesus Inscreve os teus mandamentos nos nossos corações E no coração da tua filhinha E quando ela tiver vacilações, fortalece E quando chegarem as tentações, firma E no dia da fraqueza Ajuda a definir a sua escolha Pela fé Não cedendo a nenhuma facilitação Que destrói a vida logo a seguir Guarda-a e ajuda a crescer na firmeza do caráter de Jesus nela Amém Põe a tua rocha dentro dela Em nome de Jesus Amém Amém Deus te abençoe Amém A gente está sempre aqui Sempre Como eu te prometi ontem Sim Bom É só ir falando que a gente está aqui Tamo junto Beijo